Olá, bem-vindos ao vídeo 29, dia 29 desta saga de 365 vídeos. Hoje estou no Rio Douro, mais precisamente em Pego. Pego, esta zona chama-se Pego. E eu vou vos mostrar aqui um bocadinho à volta. Uma delas é através das fanpages do Facebook, ou seja, podemos aumentar a nossa audiência através do Facebook. A outra é, sem dúvida alguma, através de canais de YouTube, de forma a aumentarmos também a audiência. Mas todas essas redes sociais têm um único e um único só propósito, que é aumentar o Alistair, porque nós sabemos por cada e-mail, por cada pessoa, por cada e-mail, por cada e-mail nós sabemos que tem uma pessoa por trás. Agora vão aqui passar muitos carros, mas não interessa. E nós sabemos que por cada e-mail nós temos uma pessoa por trás e essa pessoa é de corpo e alta. Logo, interessa-nos completamente à nossa audiência. Logo, temos que rebobinar, porque isto não sei onde é que isto está a ir. Dizia eu, antes de ser aqui, interrompido, que por trás de cada e-mail está uma pessoa e essa pessoa interessa-vos completamente. Logo, nós temos que fornecer cada vez mais valor. E comecei eu este vídeo por falar em aumentar a audiência. E nada mais, nada melhor do que para aumentar uma audiência, mais do que estes canais todos, os YouTube, as redes sociais, etc, é efetuares um lançamento de um produto, um serviço ou um evento. Efetuares um lançamento. Quando fazes um determinado evento, e esse evento pode ser para lançar um produto, um serviço ou um evento mesmo, pode ser um seminário, pode ser um workshop, portanto, também se lançam eventos. Quando fazes esse lançamento, a tua rede, o teu alcance, sobe de forma exponencial. E aí a tua lista sobe também, dobra, triplica, quadriplica muitas vezes em relação à lista que tens. E se estás a começar, vais começar de repente com muitas pessoas a entrar na tua lista. E essa tua lista vai ser um ativo muito, muito importante, seja qual for o teu negócio. Não interessa se é restauração, se é um negócio anuário. Aliás, curiosamente, eu ainda há bem poucos tempos estava aqui a almoçar em Pinhão e estava a conversar com a minha mulher e a minha mulher fez-me uma pergunta que é, o que é que farias aqui neste restaurante da melhor? E logo respondi que uma das coisas que eu faria de imediato era recolher os contactos das pessoas quando jantassem e almoçassem, de forma a que eu pudesse manter o contacto com eles e assim a qualquer altura pudesse enviar informações sobre o lugar, sobre o corredor, informações de novas promoções, se calhar uma festa, enfim, atrair novamente os clientes ao restaurante. Porque muitas vezes, por exemplo, o restaurante que é um negócio local não pensam de forma global. E, por isso, tenhas um negócio local ou global, seja digital ou seja offline, deves ter uma preocupação imensa com a tua lista, ok? Por isso, se queres aprender mais sobre lançamento de produtos e lançamento e criação de lista, então convido-te a participar num workshop que vai ser dado por um grande amigo meu chamado Eric Rocha, ele é o top marketer no Brasil e que apenas, penso eu, duas vezes por ano, ele faz isto de forma gratuita. A partir da manhã, segunda-feira, vais ter a possibilidade de entrar num workshop com ele. Para isso, é online, gratuito, a qualquer hora podes assistir, não tem hora marcada, vai ser composto por vídeo-aulas, caso de estudo, podes comentar por Facebook, ele vai-te responder, enfim, vai ser altamente divertido do dia 2 ao dia 15 de Maio. E, para isso, só tens de clicar aqui no link que está aqui em cima que diz www.ricardtc.com.br, só tens de clicar e ir para esse site, colocares o teu email e seguir as instruções que te vão ser entregues, ok? Por isso, aconselho-te vivamente, vivamente, se tens um negócio, se queres ser empreendedor ou se és aspirante, aproveita este workshop. Estas oportunidades não são muitas e eu sei que na internet aparecem muitas fraudes e isto não é uma fórmula de começares hoje e amanhã és rico, não, tens de ser consistente, tens de trabalhar, ok? Tens de trabalhar, mas é algo que resulta, ok? Existem mais de 500, 600 casos e eu já estou a publicar alguns casos na minha página que tens oportunidade, basta ir à nossa página de Facebook, aqui no Ricardo Teixeira e vais ver que já estão lá alguns casos de estudo que eu publiquei acerca da fórmula de lançamento, ok? Por isso, espero ver-te lá e espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia, cheio de lançamentos e com uma boa lista e com muito Ki. Até à próxima!